Em um dia normal, eu estava olhando os comentários dos meus vídeos e vejo uma ideia de desafio muito interessante. Luizinho, passa 24 horas em uma casa mal assombrada. Eu achei bem legal essa ideia e comecei a procurar por casa mal assombrada na minha cidade, mas não encontrei nada. Então eu fui perguntar pra Fran se ela conhecia alguma casa assim e ela disse que não. Então eu fui perguntar pra Marcele e fui surpreendido. Ela conhecia uns amigos que ficou em uma casa muito sinistra aqui na cidade. Então eu liguei pra reservar a casa pra eu ficar lá durante um dia e uma noite. E finalmente encontramos um lugar que pode ser mal assombrado. Eu vi alguns comentários sobre esse lugar que a gente tá indo e assim, algumas pessoas disseram que o lugar faz alguns barulhos à noite, que é um lugar que dá medo e que algumas pessoas até foram embora. Enfim, só acredito vendo, então é isso que a gente vai ver hoje. Chegamos no mercado porque a gente precisa comer, né? E já estamos indo pra um lugar que pode ser muito sinistro. Partiu fazer umas comprinhas aqui no mercado. Perfeito. Chocolate me acalma. Pronto. Comprei comida suficiente pra passar uns dois dias. Eu não comprei nada difícil, tipo, nada de cozinhar, nada que pode me dar problema, porque eu não sei como é o lugar ainda. E eu tô nervoso, sinceramente. Bom, a pessoa me passou aqui a localização. Tem uma pessoa que cuida lá, mas a casa já vai estar lá aberta pra gente, com a chave em um lugar que a gente combinou. Partiu. Finalmente chegamos aqui na locação e, galera, aparentemente é um lugar maravilhoso, normal. Tem uma casinha, assim, antiga, rústica. Tem bastante madeira, pelo que eu tô vendo. Mas vamos dar uma olhadinha de perto, né, pra depois a gente descarregar o carro. Eu vou ter que subir lá. Ouvi um barulho. Foi coisa da minha cabeça? Não. Mano, você ouviu, né? Tipo, umas patinhas. Eu ouvi um barulho sinistro. A madeira aqui em cima range. Faz. Sabe? Isso a gente tá falando de dia. Agora, eu penso. Se eu ficar com medo, eu me escondo aqui ou não? Porque aí como que eu saio daqui? Só tem como eu descer por aqui. Isso deixa um pouco assustador. Eu confesso que ali dentro dá um pouco de medo, sim. Vocês viram, né? Barulhos, madeira, tal. E agora já chegou a hora de eu tomar o meu café da manhã, né? Porque, meu, passou bastante tempo até eu chegar aqui. Eu tô com fome. Depois a gente vai conhecer o resto da parte aqui de fora, porque... Eu tô com fome. Eu não achei nenhuma geladeira lá na casinha. Eu acho que ela fica aqui, ó. Eu devia ter trazido mais coisa. Eu não sabia que o lugar ia ser tão bom assim. Como é uma bolachinha, já é o suficiente. Não gosto muito dessa bolachinha. Muito, meu. Isso aqui, então, me dá muita energia. Tava com sede, hein? Não tem muito o que eu ficar fazendo aqui, sabe? Vou conhecer mais o lugar. Pra ter certeza que... Eu não vou passar perto à noite. Olha o que eu achei! Acerola. Eu amo acerola. É muito bom. Azedinho. Amo fruta azeda. Vocês também gostam? Eu amo. E chegamos ao fim do lugar que, inclusive, é muito grande. É tipo uma chácara gigante. Tem uns entulhos aqui. Parece que eu ouvi um barulho. Eu ouvi um barulho vindo ali do meio. Tem coisa que é melhor a gente não descobrir, né? Deixa a natureza como ela é. Hora do almoço. Não aconteceu nada de diferente desde o café da manhã. Eu amo esse pão integral. Até taça tem aqui. Não vi nada demais ainda. Só um barulhinho lá em cima. Ah, eu vou ficar aqui na rede até o dia acabar. Pra esperar a noite, porque não tá acontecendo nada demais. Se acontecer alguma coisa, eu gravo pra vocês. Mas até agora, nada me assustou aqui não. Tô muito entediado. Eu nunca torci pra acontecer alguma coisa só pra dar emoção. Mesmo que eu ficasse com medo. Gente, é muito ruim ficar no tédio. Eu não gosto de ficar no tédio. Eu vim aqui fora e começou isso. Olha. Parou, tá? Que bizarro. Eu ia mostrar outra coisa pra vocês. Mano. Olha isso, arrepiou. Agora são quase sete já. Tá demorando muito pra se pôr o sol. Eu vi aquela casinha ali, ó. Olha só pra isso. É só produto de piscina. Olhem só o que eu achei. Passei umas dez vezes por aqui e não tinha visto. Já brincou disso? Na minha infância eu brincava muito, hein? Será que eu sei ainda? Sei, tenta aí pra nós ver. Gelei. É que pegou muito impulso. E a casa não para de fazer barulho, né? Sabe o que é estranho? Aqui é isolado. Não tem muita coisa aqui em volta. Pra eu me distrair eu vou fazer uma coisa diferente. Tudo nessa casa tem que fazer barulho? O avô vai brincar disso aqui, né? Agora eu não sei. Se eu vou pra dentro da casa, eu só fico aqui fora até anoitecer tudo. Porque lá dentro dá muito medo. Muito mais que aqui. Só que a noite aqui também vai dar medo. Acho que eu vou embora. Eu faço uns barulhos muito estranhos lá fora agora. Aqui ninguém entra. É, eu acho. Tem que ligar as luzes, né? Lá de cima. Lá, vou subir aí nada? Vai sim. Isso é incrível, Maicon. Você é um cara corajoso. Me ajuda aqui. Vem comigo. Mano, eu tô com medo. Para com isso, velho. Tá uns barulhos de pegadinha, sabe? Pegada de bicho. Opa. Pera aí. Tem uma madeira solta aqui. Ah, não. Se já não bastasse os barulhos, agora o chão tá solto. É isso? Meu Deus. Isso abre? Tô com medo. Descobrimos o lugar secreto da casa. É. Que passa fio. Não tem nada demais aqui. Achei que ia ser uma super passagem. Parou o barulho, né? Será que ouviu que a gente tá aqui, né? Às vezes. Tá, mas se fosse um bicho... É, vamos ver. Vamos ficar isso aí. Ai! Vou ver, né, o que tem por baixo das camas. Coisinho, cuidado, mano. Não tem nada. É melhor ver agora do que, tipo, depois que tu tá com medo de achar que tem alguma coisa embaixo das camas. Tem um bicho ali. Tem um bicho. Aí? De madeira. Coisinho. De brinquedo, mano. Brinquedo não, é de madeira. É decoração. Mas por que que tá ali? Ah, eu não sei. Não sei. Tá assustado, né? O que que cê falou, Maico? Ah, vizinho, vambora, mano. Esquece isso. Olha esses barulhos que tá fazendo no telhado. Tá com medinho. Ah, lógico, mano. Tipo, não tem nada e tá fazendo barulho, mano. Tá louco, eu vou descer, velho. Arregão. É, né, né. É de graça, mano. Medroso. Ah, ui, mano. Não sei se eu vou ficar aqui a noite inteira com você, não, mano. Se você quiser que eu tenha o desafio. Mas eu tô com medo, mano. Não vou conseguir dormir. Você tá falando sério que você não vai passar? Oi, gente. Mano. Ei, oizinho, mano. Mano, eu quero sair fora, mano. A Luís apagou sozinha. Tava com bateria? Não, sai fora. O descarregou, acabou a bateria. Mas tava com a bateria cheia, velho. Ah, para de graça. Não, às vezes tá, tipo, ruim a bateria. Não, para de graça. Não, tá ruim. Eu vou pegar outro. Aí, ó. Ainda bem que a gente tem dois. É, e um apagou do nada e você acha normal. Não, a bateria pode estar ruim. É normal. É coisa eletrônica. Tá, você quer ir embora. Mas então espere eu tomar um banho, porque eu vou ficar com medo se eu tomar banho, tipo... Meu Deus, se já tiver ido. Tá, eu vou ficar aqui sozinho esperando, mano, com esses barulhos na minha cabeça. Mas o barulho, ele vem mesmo à noite. Ele vem e eu vou. É a casa antiga. Ele vem e eu saio fora, gente. Tá, mas então, ó, segura aí a luzinha pra mim que eu vou tomar banho. Meu Deus, oizinho. Ó, é rapidão aqui. Ô. E aí, Mário? Acabei o banho. Quer ir embora? Eu quero, mano. Anda logo, vamos aí. É o seguinte, eu te empresto a chave do carro e você volta amanhã de manhã. Já que você não quer dormir aí, tipo, já tá tarde, era só dormir. Só que a chave do carro tá lá atrás. Então, tipo, você tem que ir lá comigo pra pegar. Ah, não, mano. É sério? É, porque senão quem vai me gravar? Ah, oizinho, mano. Tá bom, mano. Aí eu vou lá e vou embora. Tá, em vez de dormir aí. Olha o tanto de cama. Tirando os barulhinhos, eu preferia dormir pra sair amanhã. Porque, tipo, você vai ter que pegar a estrada. Vamos, oizinho, vamos. Vamos. Floresta, noite. Eu não quero mais ficar aqui, não. Então tá, então. Vamos lá. Meu Deus. Viu? Não sei por que você tá com tanto medo. Meu Deus, que lugar assustador, mano. É bom que tem a luz aqui, ó, da gravação. Pra achar as coisas. Sobrou só isso de pão, dá pra eu jantar. Acho que dá. Eu não vou comer tudo isso, né? Eu vou dormir daqui a pouco. Eu vou deixar um pouco, gente. Oizinho, eu quero saber da chave, mano. Aqui. Não, mas primeiro vamos lá dentro. Senão eu sei que você vai me abandonar aqui. Olhando assim, a casa dá um pouco de... Pronto. Então, o Mike vai embora. Eu vou continuar gravando com essa câmera e com o celular. Você vai embora mesmo, vai me deixar aqui. Não, tá muito sombrio. Olha aqui, tá mó breu, mano. Aqui em cima tá fazendo um monte de barulho. Então é isso, então. Valeu. Coragem, desejo boa sorte pra você que eu conheci. Você me liga, tá? Não tô acreditando. Abandonou a missão mesmo. Tudo bem, gente. Deixa o gostei aí. Viu como eu mereço? Eu aqui com meus biscoitinhos. Pode admitir que eu tô com um pouco de medo, sim. Porque essa casa faz muito barulho. Mas assim, é um lugar normal. Coloquei com o meu celular pra gravar. Esse biscoitinho... Eu já fecho. Acho que foi o vento. Vocês ouviram, né? Eu acho que eu esqueci de fechar. Nada aqui. Impossível. Tá. Tomei um sustão. Mas acho que foi o vento. Só que não tava ventando muito forte, mas... As portas daqui são meio estranhas mesmo. É isso, então, gente. Boa noite. Se acontecer mais algum barulho, eu ficar com medo ou sei lá. Alguma coisa aconteceu, eu volto aqui. Que loucura esse vídeo. Eu tô com o coração batendo forte, mas eu tô com bastante sono. E, sinceramente, eu sou bem corajoso pra essas coisas. Tá bem... Adrenalina. Eu ouvi a porta bater de novo, gente. Só que ela tá trancada. Ou é um vento muito forte, ou é um guaxininho. Ou é algum bicho grande, ou... Sei lá. Então eu vou mostrar pra vocês, que eu não tenho medo. Trancada. E ela vai fazer assim, ó. Pode ser alguma coisa que tá com defeito na tranca. Ah, tem até uma luzinha ali fora, ó. Mas como a casa faz muito barulho, acho que é por isso que muita gente não conseguiu ficar... Vocês tão vendo? Ali? Eu não tinha visto. Ai, que medo. É uma boneca. Acho que não deve ter sido bicho, não. Acho que foi vento, mas... Tipo, tá ventando bem pouco. Enfim, galera. Casa antiga, a porta é velha. Pode ser qualquer coisa. Só me tirou o sono. Eu vou voltar a dormir. Mas eu vou ficar com a lanterna aqui, nesse caso eu precisar. Voltei aqui, mas não é porque eu ouvi algum barulho. Eu tô perdendo o sono. Mas, ó. Nada. Pessoal, agora são cinco e meia da manhã. Não dormi muito bem, não. Mas consegui. Tô com o sono, mas já passa. Vou acordar agora. Lavar o rosto. Bom dia, bom dia. Que eu passei a noite na casa mal assombrada. Consegui, galera. Confesso que eu fiquei com muito medo. Sinceramente, eu acho que não tem nada de mal assombrado. Mas que faz uns barulhos sinistros. E que dá medo, dá. E eu também não tenho muito medo dessas coisas, sabe? Assim, de assombrado. Enfim, eu não vi nada acontecendo demais. Não sei se apareceu alguma coisa no vídeo, né? Comentem aí embaixo, beleza? E agora eu vou esperar o Maicon voltar. Porque ele tá com o meu carro. Olha quem chegou aí. Bonito, né, Maicon? Bom dia, e aí? Como é que foi passar a noite? Medroso, medroso. É, eu mulei fora ontem, não deu não. Ficou cagando de medo e foi embora. Eu passei tranquilo. Você, né, Luizinho? Você é corajoso. Eu ouvi aqueles barulhos lá, mano. Vazei fora e, ó, fui dormir tranquilo. E demorou pra voltar aqui ainda. Enfim, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu admito, eu passei bastante medo, como eu disse. Luizinho, foi corajoso. É isso, até a próxima. Se inscreve no canal e tchau! Que agora eu vou embora. Bora? Bora. Vão buscar, vambora. Vão buscar. Vão buscar. Vão buscar.